E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui Tô gravando pra mostrar pra vocês a minha maquininha que chegou da Infinity Pay Essa maquininha aqui eu comprei e vou mostrar pra vocês já o site, tudo certinho Mas antes disso, vamos abrir ela aqui, né? Olha só, uma caixa bem grande Opa, opa Aqui ó, maquininha da Infinity Pay Algumas pessoas me falaram que estão recebendo outros modelos de maquininhas, eu acho que sim Tem vários modelos que eu já vi da Infinity Pay Mas ela sempre vai vir assim, uma máquina Android Touch, né? Vou mostrar pra você mais de perto já Aqui dentro da caixa tem bobinas, carregador, maravilha Gente, vamos lá então, ó, deixa eu chegar aqui pertinho que aí fica mais fácil pra todo mundo ver A maquininha bem grande, ó, bem bonita essa máquina aqui, ó, tá vendo? Ela tem um NFC aqui em cima, tem uma câmera aqui atrás Olha que legal, tem uma câmera com um flash aqui atrás Aqui do lado é o lugar onde liga o cabo, né? USB-C pra carregar Esse aqui é o botão de liga e desliga dela E esse aqui, laranja, eu não sei pra que serve Do lado de cá passa o cartão de chip, né? E em cima aqui é tarja magnética Então, é isso que a gente tem Bom, a maquininha é muito boa Eu vou mostrar pra vocês, gente, eu paguei menos de 300 reais nessa maquininha aqui Por incrível que pareça, né? Com o mercado de maquininhas do jeito que tá hoje em dia Eu paguei menos, deixa eu... Vou mostrar minha tela aqui, eu vou compartilhar minha tela com você Achei, tá aqui, ó, dá só uma olhada Eu comprei aqui, gente, olha só, presta atenção Esse link cheio de número Eu vou fazer o seguinte Eu vou encurtar ele e vou deixar pra você aí nos comentários, tá? Esse link aqui você ganha 50 reais de desconto Eu achei ele aqui, então, tô colocando ele pra você Olha só, aqui, ó, a maquininha Deixa eu te mostrar o preço 214,80 É a maquininha Smart, ó, tá vendo? Algumas aqui, ó, tão vindo com o tampo preto A minha veio com o tampo laranja Tá vendo? Mas eu acho que a grande parte aí é com tampo preto E uma coisa que me chamou muita atenção nela É isso daqui, ó, a conta digital completa Eu tô até com ela aqui no meu celular Só pra você dar uma olhada Eu vou abrir ela aqui e vou te mostrar Deixa eu só fazer o login aqui com a minha biometria Aqui é legal que é o seguinte, ó Quando você compra a maquininha da Infinity Pay Você fica com uma conta digital completa E com essa conta você consegue fazer pagamento Mandar Pix, fazer gestão de cobrança Então não é só uma maquininha Inclusive, quando você se torna cliente O seu iPhone, eu tô usando o iPhone aqui, ó O 14 Pro, né E o seu celular ele vira também aqui uma Deixa eu ver se eu posso Aí, o seu celular ele vira aqui Uma maquininha também, ó Tá vendo essa coisa preta aqui, ó Tap to pay com iPhone, tá vendo? Então tap to pay no iPhone é o quê? Você clica aqui E você pode aproximar o cartão do cliente Atrás do seu celular Pra poder fazer o pagamento também E receber suas vendas, muito legal Então, ó, todas as vendas que você faz aqui no aplicativo da Infinity Olha só como é que é intuitivo o aplicativo deles, tá vendo? É tudo bem tranquilo, ó Você pode ver aqui as suas vendas Enviar cobrança, fazer gestão de cobrança Tem tudo aqui reunido no aplicativo E as vendas que você faz Isso é muito legal Ficam aqui em cima, ó Acho que eu vou mostrar pra vocês, não tem problema 3.350, tá vendo? Todas as vendas que você faz aparecem aqui No caso, elas caem em um dia útil Eu, às vezes, coloco aqui essa opção Pra receber na hora, em 6 segundos Tá vendo aqui essa opção aqui, ó Então, é só deixar ela ativada Que você recebe em 6 segundos O dinheiro cai na mesma hora Você já pode utilizar pra fazer um Pix, tá? Então é uma conta que eu gosto muito Tem até um simulador de planos aqui, ó A calculadora que fica aqui embaixo Nesse ícone aqui Olha a calculadora como é que é legal, tá vendo? Você pode simular as vendas Então, tendo o seu celular aí do lado da maquininha ali na hora Você sabe certinho o quanto cobrar do cliente Pra poder não perder nas vendas, né? Muita gente acaba calculando a taxa de forma errada Dá pra notar isso aqui também na tela O que a gente tem aqui, então, por exemplo Ó, vamos dar uma olhada aqui nas taxas Ó, tudo para vender Maquininha Smart, conta digital Saiba mais Aqui, taxas Aqui nas taxas, ó Você tem todas as tabelas que você precisa Maquininha e Infinity Tap Legal que é isso A mesma taxa que você tem pra vender na maquininha de cartão Você tem pra vender no seu iPhone também Então, você meio que compra uma maquininha E se você tiver um iPhone Eu acho que com Android talvez funcione também Mas você tem aí duas maquininhas, né? Uma você compra E a outra tá no teu bolso E as duas com a mesma taxa Isso é bem legal A diferença é que aqui, né? O cliente pode pagar com a senha E no celular não É só por aproximação Tem gente que não gosta de De aceitar pagamento por aproximação Então, aqui como eu falei, olha só Tem as taxas aqui pra um dia útil E também pra receber na hora Ela sobe um pouquinho Mas dependendo do seu tipo de negócio Vale a pena, viu? Então, aqui também tem link de pagamento E loja online Que você pode Sabia que tem loja online, né? Olha aí que legal Agora, a Infinity Pay Tem loja online também Então, as taxas da loja e do link São iguais, ó Tá vendo? Tá aqui E tem também aqui o Pix, né? Que é taxa zero E boleto Eles cobram nada pra você receber no boleto Absolutamente nada Isso aqui me chama muita atenção Porque eu acho que A gente vê tantas maquininhas de cartão hoje Que você vai ver Ah, o Pix é 1% Ah, pra emitir um boleto é 2,59 Aí você pega aqui A Infinity Uma máquina desse porte aqui, ó Desse nível aqui 200 e quanto? Que eu mostrei pra vocês aqui na tela 214, não foi isso? Cadê? Volta aqui 214, olha Isso mesmo É isso mesmo Vamos clicar aqui pra comprar Pra conferir o preço 12 de 13 reais Nossa, muito barato É muito barato isso 12 de 13 e 73 Sem juros E o frete é grátis Maquininha Android super rápida É isso Caraca, é muito barato Né? E assim Nesse link que eu passei pra vocês Vocês compram mais barato ainda Então Eu acho que faz muito sentido É uma máquina pra PJ, tá? Então se você é pessoa física Infelizmente você não vai conseguir Comprar esse aparelho aqui ainda Eles só trabalham com PJ Mas Você consegue se cadastrar lá E usar O Infinity Pay no iPhone, né? Sendo pessoa física Vai entender por que isso, né? Você pode usar o iPhone Pra poder fazer venda Como pessoa física CPF Mas a máquina não pode É só pra quem é PJ É uma máquina que eu considero Uma das melhores Pra ser sincero aqui com você Que é a de PJ Então assim Se você tem um MEI Abriu uma microempresa Que é uma maquininha de cartão aí Cara Infinity Pay Tô curtindo muito ela aqui Acho que a minha até acabou a bateria Deixa eu ver Clicar aqui pra ver Acabou a bateria Ontem eu usei ela até o fim do dia Então Tá zerada É uma máquina muito legal Vem com aqui a bobina Tudo legal aqui Ó Tá vendo? Coloca a bobina Fechou aqui É uma máquina que dá pra fazer até foto É um troço muito louco Tem pra mim que essa máquina aqui Ela faz muito mais coisa Do que é capaz Quando você olha pra ela Você fala assim Putz, essa maquininha faz muito mais funções Do que apenas vender, né? Mas é assim mesmo Ela é muito robusta Essa é a sensação que dá Quando você pega ela na mão Tá bom? Vou deixar o link dela aqui na descrição Caso alguém tenha interesse E eu quero ver vocês aqui de novo Nos próximos vídeos Um grande abraço, gente Tchau, tchau E aí E aí